Diz a tarde, tenho sede de sombras Diz a lua, tenho sede de luzes Querem os lábios, a fonte cristalina O suspiro quer ventos Tenho sede de aromas e risos Novos cantares em luas e lírios E sem amores mortos Um cantar de alvorada vislumbre o futuro Inundando esperanças no lodo e nas ondas Cantar luminoso repousado Pleno de pensamentos Ausente de tristeza e angústia Ausente de sonhos Cantar que chegue a alma das coisas E que descanse ao fim de alegria O infinito coração O infinito coração O infinito coração E que descanse ao fim de alegria O infinito coração É a morte, a morte, a morte